Registrar a presença do ex-presidente da UAB, Darcy Jesus. Obrigado pela presença, Darcy. Bom dia a todas e todos, colegas, a quem nos assiste de casa, a quem nos acompanha do plenário. Então, esse assunto, ele é um assunto de extrema importância, porque a gente precisa entender de que parcela da população a gente está falando. Tem pesquisas que apontam que 61% da população é contra o armamento. E dentro dessa parcela da população, principalmente, estão as mulheres, os negros e negras e a comunidade LGBT. E eu pergunto aqui para vocês, por que essas pessoas são contra o armamento da população? Porque essas pessoas morrem diariamente. Essas pessoas são mortas por armas de fogo diariamente. São inúmeras as notícias de pessoas negras, de jovens negros, que são mortos por terem sido confundidos, não por serem bandidos. Não por não serem cidadãos de bem. A expectativa de vida de uma pessoa LGBT é de 37 anos. É dado que uma mulher corre mais risco de sofrer feminicídio se tem arma de fogo dentro de sua própria casa. Então, não, vereador Fantinel, ela não está mais segura se ela tem uma arma de fogo dentro de casa. Ela está correndo o risco de ser morta. As brigas de trânsito, as discussões nas festas, tudo isso se torna mais perigoso quando a gente bota uma arma no meio. E eu acho que é por aí que a gente deve discutir. E aqui, falando das pessoas que querem se sentir seguras por ter uma arma, a gente não está falando de um decreto que proibiu. Não, ninguém mais pode ter arma nenhuma. As pessoas ainda foram permitidas a ter três armas. Quantas armas a pessoa precisa ter, gente, para se sentir segura? Mais de três? Quantas mãos cada pessoa tem? Precisa de mais do que uma por mão? Duas por mão? Uma por dedo? Porque três não é o suficiente? Ou é só para fazer palanque, porque o bolsonarismo está caindo por terra e vocês precisam continuar aqui ainda fazendo showzinho para a plateia de vocês? Eu quero respeito, não me mande calar a boca, que eu sou vereadora eleita e eu estou usando o meu espaço de fala. Uma questão de ordem, presidente. Respeito com a vereadora. Solicito respeito. Mantenha o tempo. Eu solicito respeito à plateia. Por favor, presidente. Para que a parlamentar termine seu raciocínio. Por favor, respeito. Nos Estados Unidos, que é um dos países mais utilizados para se tratar da liberdade na questão da utilização, do uso de armas, é um dos países onde a gente tem o maior índice de mortes por assassinato, maior índice de assassinato por armas de fogo. É 25% maior do que em outros países. Então, esse dado também é um dado importante de nós analisarmos. A gente vê que é uma realidade as notícias que a gente vê de lá. Dos adolescentes que, infelizmente, invadem as escolas para matar os seus colegas, utilizando as armas que eles encontram em casa. Dos terroristas. E é também de conhecimento de todos que, quanto mais armas a gente tiver à disposição, mais armas o tráfego organizado, por exemplo, vai ter. Porque é assim que eles vão conseguir ter acesso às armas. Se a gente tiver mais armas aqui à disposição, mais armas eles vão ter acesso. Se não tiver mais produção de armas, menos armas eles terão como ter acesso. As armas que eles têm acesso, elas não foram produzidas de forma ilegal. Elas são produzidas de forma legal. Essas armas, elas não foram produzidas para o tráfico. Elas foram produzidas para serem compradas por alguém de forma legalizada. Então, eu acho que é importante nós pararmos para observar essas questões. De fato, aqui não é lugar para a gente fazer palanque. É, de fato, para a gente pensar em quem é a população que morre por arma de fogo no nosso país. Quem é a população que se sente ameaçada por arma de fogo no nosso país. E que esse decreto não impede que as pessoas continuem praticando isso. E também não impede que as pessoas possam ter três armas. Três. A gente está falando de três armas de fogo. Muito obrigada. Concluindo. Próxima escrita.